Música Fala galera, beleza? Caledão na área. Hoje estamos com uma presença ilustre aí. É ou não é, Márcio? Voo livre. Voo livre na área. Prazer em te ver aí. Valeu, obrigado. Conhecê-lo. O negócio deles aí é um negócio que a gente não conhece muito bem, né? A gente quer voar. A gente mal sai da terra, passa o dia inteiro aí em terra, né? Quem tirar a gente quer voar. Então, ele vai mostrar um pouco mais aí do que é o voo. Da onde começou essa história do voo livre, Márcio? Onde tudo começou? Essa história do voo livre começou justamente no litoral, né? Então eu surfava muito. Isso foi lá nos anos de 1995, 1996, né? Todo final de semana na praia, todo final de semana na praia pegando onda. E a gente surfava na parte da manhã, mas à tarde o vento maral dava aquela repicada no mar, acabava com a condição de surf. E a gente ficava lá na areia com a prancha na mão, com aquele vento forçando a prancha. Nada o que fazer. Até que, pô, falei, cara, vou ter que achar o que fazer com esse vento, né? Falei, pô, é muito vento todo dia aqui, a gente sempre fazer nada. E aí comecei a inventar algumas outras coisas, né? Comecei a inventar umas pipas pra tentar ser puxado pela prancha, né? E até que um dia voando, procurando onda, num dia bem flat, assim, a gente procurando onda, fomos de Pontal do Sul até Caiobá. Quando chegamos em Caiobá, tinha duas pessoas voando de parapente lá no Morro do Boi em Caiobá. Aí eu olhei aquilo e falei, pronto, achei o que fazer, né? Então, achei o que fazer com o vento. Imediatamente a gente subiu o morro, conversou com os pilotos. Eu creio que seis meses ou oito meses depois, um dos pilotos abriu a primeira escola em Curitiba de voo. E aí eu fui o primeiro aluno também dessa escola e a partir daí, fechou, né? Daí a gente, pô, surfava de manhã, voava à tarde, surfava ao final da tarde e chegava quase morto em casa de noite pra dormir, né? Pode descansar, mas isso foram muitos anos aí nessa atividade, né? Muito bacana, né? Então, desde 90, praticamente, em 95 até hoje, trabalhando e insistindo em voar. Insistindo em voar, insistindo em voar. Ficar mais... É, na realidade, na época a gente tinha o voo como um hobby, né? O surf também como um hobby. E isso foi cada vez mais crescendo, crescendo, até que a gente resolveu trabalhar, então, com atividade, trabalhar com o voo. Começamos a participar de eventos, de campeonatos, né? Então, foram 10 anos de competições que a gente enfrentou pelo Brasil. E a partir dessa experiência toda adquirida, a gente achou por bem dividir essa experiência toda também, né? E começamos a projetar, então, uma escola de voo, né? Com o objetivo de ser uma grande escola, né? E a gente atingiu, graças a Deus, estamos atingindo aí o nosso objetivo. Hoje, já com 10 anos de escola de voo, né? E vocês, quando alguma aparelhagem moderna lá, tudo, vocês trabalham com simulador de voo, no caso, horas teóricas ali, aulas práticas também. Aulas práticas também, é, exatamente. Hoje, nós temos uma estrutura muito bem montada, né? Então, nós temos a nossa sede, que é aqui na Dom Pedro II, no Batel, onde nós temos uma loja de equipamentos, de roupas. Nós temos a sala de aula com um simulador de voo desenvolvido também pela gente, que é o único no Brasil, né? Que auxilia bastante no ensino do voo em si, tá? Com certeza. E temos, na região de Campo Largo, um clube de voo livre, né? Onde nós temos uma chácara com toda a estrutura necessária para a prática do esporte. a apenas 30 quilômetros de Curitiba, né? Então, para quem mora na cidade, às vezes nem imagina que tão perto, né? Exista um local específico para a prática do voo livre aqui dentro de Curitiba. Está há 20 anos no mercado, até agora nós formamos, em média, 400 pilotos, nesse período que nós estamos dando aula, né? Então, a grande maioria dos pilotos ainda ativos, né? Ainda se mantém todos os finais de semana voando. Claro que muitos vão para outros clubes de voo. Curitiba tem três clubes de voo livre, né? O nosso é apenas um deles, né? Então, existem muitas opções. E também, num raio de 150 quilômetros, aí 200 quilômetros em volta de Curitiba, nós devemos ter, aí, pelo menos uns 20 ou 30 locais que são já com uma ótima estrutura para você realizar o voo livre, né? Gostaria de chamar um dos seus filhos. Cauã, pode ser? Posso falar com ele? Para ele ver se ele passa a real segurança de que a gente está tranquilo para voar? Claro que sim, cara. Então, beleza, Cauã. Se puder fazer o favor. Chega aí, Cauã. Vamos conversar agora sobre o voo duplo e também os campeonatos. Eles têm um know-how em campeonatos aí. Vamos perguntar para o Cauã quanto tempo eles já fazem campeonatos. Isso aí. Daí, Cauã, beleza? Beleza? Quanto mais um pouquinho sobre o que acontece nos campeonatos, como eles são feitos e o que faz para o juiz julgar, assim, as necessidades que cada atleta tem que seguir no caso. Tá, tranquilo. O campeonato de parapente, ele é basicamente duas provas, né? Uma prova que é de distância livre, onde você decola e o quanto mais longe você voar, melhor você fica no campeonato. E tem a categoria que é de triangulação, que no Brasil é muito usado esse tipo de campeonato, que é onde você decola e passa por vários pontos que são colocados no GPS por waypoints, né? Então, a comissão de prova no dia define uma prova baseada na condição meteorológica naquele dia, né? E a partir disso, eles definem um start, onde você decola, você fica esperando a hora que esse start abre, todo mundo sai correndo e quem chegar primeiro ganha, né? E qual das duas é mais demorada? Qual é a duração de um campeonato desse, em média? Depende muito da condição meteorológica no dia, né? Então, tem provas que vão de 30 minutos a 6 horas, né? Então, depende muito da condição do dia, da distância da prova, da dificuldade. E qual você considera a mais difícil? Triangulação. A triangulação porque você tem que voar contra vento, através de vento, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Então, isso é baseado em várias estratégias, você tem vários outros pilotos voando junto, então você tem que cuidar daquele cara para não te passar, você tem que ir avaliando o chão, as nuvens e todo o relevo em si para você conseguir se manter na frente. Legal! E você tem há quantos anos você já compete, você já participa? Já tem aproximadamente 10 anos que eu participo de campeonatos. E já ganhou alguns? Já, alguns vários. Já bastante, no caso, já. Esse ano a gente está... esse ano eu não estou competindo paranaense, mas estou competindo sobre brasileiro, estou entre 5, tem mais duas etapas ainda e vamos lá. E o voo duplo? O que você tem a dizer sobre o voo duplo ali para a pessoa que talvez era iniciante ou nunca voou? O voo duplo é a melhor indicação? É a forma de passeio, né? Então, uma pessoa que não conhece o voo, que quer experimentar, quer sentir essa sensação, ela vai como passageira, vai curtindo um voo panorâmico, vai sentada na frente, só curtindo, tirando foto. Eu já trabalho com voo duplo já tem 10 anos também, já fiz mais de mil voos duplos, né? E a gente... eu costumo dizer que o voo duplo é onde a pessoa experimenta a real sensação de voar sem precisar fazer o curso, sem precisar fazer nada. Então, às vezes a pessoa é leiga, só quer experimentar o voo, quer dar só um passeio, sentir essa sensação de voar, faz o voo duplo, que é muito legal também. É isso aí então, galera. Vamos nos despedindo por aqui. É só, valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho